Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês as bebidas e os alimentos que detonam o seu estômago. Não é só para você que tem problema no estômago não, mas para você que já tem problema no estômago, você tem que evitar essas bebidas e também esses alimentos. Vamos lá, primeira bebida, bebidas de álcool, bebidas com álcool, bebidas destiladas. Vamos então para o nosso primeiro aqui, que são as bebidas alcoólicas. Todas as bebidas alcoólicas, na verdade o álcool, ele é muito nocivo para o seu estômago. Além disso, você que não tem problema no seu estômago, você pode vir a ter problema no seu estômago justamente pelo excesso de álcool. Agora, para quem já tem problema com estômago, já teve úlcera, já teve gastrite, já teve problema com esofagite, essa coisa toda, melhor você ficar longe. E talvez quando você bebe alguma coisa de álcool, você já sente o problema que causa para você. Segunda bebida, cerveja, também é uma bebida alcoólica. Não somente pelo álcool, mas também pela cevada. A terceira bebida é uma bebida que praticamente todo mundo usa, principalmente no Brasil, que é o café. O café, para quem não tem problema no estômago, não teve úlcera, não tem gastrite, não tem problema com esôfago, nada disso, até que ainda vai. Mas se você exagerar no café, você pode vir a ter também problemas justamente com o seu estômago. Agora, para você que já tem problema com gastrite, com úlcera, com esofagite, dor no estômago, essa coisa toda, meu amigo, melhor você ficar longe do café ou então beber muito pouco café no dia, quem sabe aí uma xícara de café ao dia somente. Porque tem pessoas que é viciado no café, se ficar sem café dá dor de cabeça, aquela coisa toda. Terceira bebida que também pode detonar o seu estômago são os sucos artificiais. É, sucos artificiais, por causa da química que vai ali naquele pozinho, também pode detonar o seu estômago. Sem falar também nas bebidas gaseificadas, como por exemplo, as colas da vida. Isso não é nada legal para você, principalmente você que já tem problema no seu estômago, tá? Fique bem ciente disso. Agora a gente vai para os alimentos que podem detonar o seu estômago, mesmo para você que não tem problema com ele ainda, tá? Primeiro, glúten. Glúten é muito ruim para o seu estômago e não somente para o estômago, mas para muitas outras partes do seu corpo, principalmente para as vilosidades do intestino. É isso daí. Um outro alimento também que não é nada legal para o seu estômago e talvez você gosta de comer, de ingerir junto com a comida, é a pimenta. É, pimenta para quem tem problema no estômago não é nada legal. Não é nada legal mesmo, tá? É muito forte, é muito ardido e isso vai irritar o seu estômago. E tem gente que gosta bastante do a pimenta. Para você que não tem problema nenhum, comer uma pimentinha é até bom, principalmente a pimenta cumarim, da onde se tem as cumarinas, né? Que é muito interessante para a saúde da gente. Mas você tem também outras ervas medicinais que tem o princípio ativo, que são as cumarinas. Você não precisa comer pimenta para você ter esse princípio ativo. Lembrando que você que já tem problema no estômago, fique longe das pimentas. Os pães são muito ruins também para quem tem problema no estômago. Principalmente aqueles pães de massa pesada que vai muito fermento. É, como as roscas, né? Roscas em geral que usa aquele fermento biológico fresco ou fermento biológico seco e que você deixa a massa ali descansando para ela crescer. Pessoal que tem problema no estômago passa muito mal com esse negócio de fermento, tá? Os pães da vida vai te causar males. Principalmente para você que tem problema. Para você que não tem problema no estômago, ainda dá para tolerar essa coisa. Mas lembrando, o glúten não é nada bom para quase ninguém. Muitas pessoas, cerca de dois terços da população, tem problemas com o glúten. E não sabe, tá? Ele tem alguns sintomas estranhos no corpo e não sabe o que é. É a sensibilidade ao glúten. Então, meus queridos, nesse vídeo eu mostrei para vocês algumas bebidas e alimentos que não vão nada bem com o seu estômago. É melhor você evitar. Ou você, se for usar, usar com moderação para você depois não ficar se queixando e colher aí os frutos da sua própria escolha, tá? E é bom a gente prevenir, porque na verdade quando você já está doente, aí a gente consegue melhorar. Principalmente quando você melhora a sua alimentação, tá? Verduras, frutas, legumes, carnes. A alimentação natural é uma das melhores que você tem. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil. E Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via Ensino à Distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Doutorado em Naturopatia via Ensino à Distância Extensão Universitária em Fitoterapia, também na modalidade EAD Extensão Universitária em Naturopatia, também via Ensino à Distância Extensão Universitária em Orto Molecular mais Talassoterapia Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil Brasil com Z.com.br Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia você já faz o curso de Naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil e tem um detalhe muito importante para você que tem pressa Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos Faça o intensivo e aí com uma média de até três meses você já pode terminar o curso é só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá